Olá, tudo bem? Espectadores, internautas e rádio ouvintes aí através da TV Jacobina, da Rádio Araguar Gospel FM 94.5, a Rádio 100% de Jesus. Hoje estamos aqui na Jacobina 2, Rua A, para poder conhecer um pouco mais e falar e apresentar esse novo empreendimento, esse novo que chegou na Jacobina 2, já causando e mudando tudo por aqui, é o Mercadinho Barbosa. É, rapaz, Mercadinho Barbosa aí, já dando o que falar e, claro, nada melhor para falar com a gente, comigo, com você, ligadinho na TV Jacobina, que ele, o proprietário, deixa eu falar com o Cristiano, rapaz, como é que você está, meu irmão? Está tudo bem, Cristiano? Bom, meu nome, obrigado pela presença de vocês, é uma satisfação enorme, é uma alegria, não tenho nem tamanho de falar essa alegria que a gente está sentindo, hoje colocando esse pequeno empreendimento aqui na Jacobina 2, agradecer a todo o bairro Jacobina 2 e região por nos receber de braços abertos, estamos aqui trazendo um pouco dessa inovação, para que a gente possa servir aos nossos clientes e amigos da Jacobina 2 e região, de toda Jacobina, a gente inaugurou na quinta-feira, fomos muito bem recepcionados, na verdade, nós que fomos recepcionados pelos nossos clientes e amigos, fomos muito bem visitados, na quinta-feira a gente fechou nove horas da noite, portanto, tanta gente, graças a Deus, então, convidar a todos, né, da Jacobina 2, Catuaba e toda a região de Jacobina, para vir fazer esse presente aqui no nosso estabelecimento, né, onde se encontra diversos tipos de bebidas, de alimentos, de sucos e de promoção, né, temos muita promoção, a gente começa com promoção de bebida, no caso, cervejinha Skol 25,99, temos a Bohemia de 28, temos a Sub-Zero, apenas 23,80, água mineral 7 reais. Deixa eu chegar para cá, você está vendo aí, vou cortar o Cristiano em dois minutinhos, o cara fala bem, é desenrolado, trabalha com o público, só falta você correr para o melhor de Jacobina 2, agora, Mercado Barbosa, Mercadinho Barbosa, levando para você a qualidade do cereal, dos alimentos, das bebidas, dos sucos, tudo que você quer, com o precinho que cabe no seu bolso, já viu por aí, já fez o seu orçamento, já cortou o preço, corre para o Mercadinho Barbosa, que Cristiano quebra o preço mesmo, e deixa eu ver se eu encontro um cliente por aqui já, para poder eu falar com ele, vem para cá, com o Eduardo, com imagens dele, com o Eduardo Alves, e aí, meu irmão, tudo bem? Me fala aí, o que você está achando dos preços aqui do Mercadinho Barbosa, tem qualidade, tem preço baixo, e como é que está o atendimento, fala tudo, não me esconde nada, meu irmão. Vamos lá, é isso aí, bom dia. Bom, eu fiquei feliz, né? Eu fiquei feliz porque, assim, Jacobina 2 precisava realmente do mercadinho desse tipo, aqui eu consigo encontrar toda a variedade, um atendimento excepcional, estou feliz, tem de tudo aqui nesse mercadinho, então, assim, eu não preciso me deslocar até o centro da cidade para comprar nada, porque aqui eu encontro de tudo. Tem água mineral, tem cerveja, tem frios, tem carne, tem linguiça, tem carvão, tem o que você precisar, você encontra aqui no Mercadinho Barbosa. Então, foi um feito prazeroso aí, a gente dá os parabéns ao Cristiano, Adelzini e família, que trouxe essa inovação para o bairro de Jacobina aqui. Agregou valores a Jacobina 2, né, rapaz? Como você bem disse, bem colocou, agora o morador de Jacobina 2 não precisará mais ir ao centro, se deslocar, andar muito, perder tempo, agora ele ganha tempo e economiza. E é completo, o Mercadinho Barbosa tem tudo, como você bem disse, e me fala uma coisa aqui, o precinho está bom, meu irmão? O preço está excelente, aí eu vou dizer mais, pegar o seu gancho. Aquele combustível, aquele mototáxi que você paga para ir no centro, você pode economizar aqui no Mercadinho Barbosa. Você não vai lá e compra aqui, pelo preço mais acessível. Meu irmão, muito obrigado, continue suas compras, não vou trabalhar suas compras não, porque Dona Maria está esperando. Estou vendo que vai levando uma fraldinha, o lencinho, corre lá e depois é, deixa a criancinha lá, muito bem ansiada. Obrigado, tá bom? Fala para a família que Mercadinho Barbosa chegou para mudar. Vamos embora, deixa eu aproveitar e falar com ela. É, é a primeira dama aqui, não posso deixar passar. Tudo bem contigo, me conta tudo aí, esse novo, essa coisa boa que chegou aqui, agora através da senhora. Fala para a gente aqui. Bom dia a todos, né? Bom dia, gratidão a todos que formam a Jaraguá. Então, o que eu posso dizer é que felicidade é isso aqui, empreendimento e num leito familiar. E eu vou só incrementar as palavras do meu esposo, que foi um prazer a gente estar dentro da Jacobina 2, aonde é a nossa residência e incrementando com esse novo empreendimento. Então, saí um pouco, bem distante da minha área de saúde para o meio empreendedor. Mas o que eu tenho a dizer é que no momento de pandemia, nós tivemos que aprender e desenvolver outros lados, né? E eu estou aqui só acrescentando mais e mais ao lado da minha família, que é o tudo da minha vida. Eu só tenho a agradecer e mostrar a toda a população de Jacobina que todos nós somos capazes de desenvolver o nosso lado empreendedor. Muito bem. Rapaz, aqui, Clodoaldo, todo mundo fala bonito, meu amigo. O que é isso? É o esposo, a esposa. Eu estou vendo que tem uns filhos aqui, é o comércio voltado para a família, trabalhando com a família, junto com a família, para levar para a sua família o melhor, a qualidade, o preço baixo, a economia e muito mais alegria. Porque o bairro Jacobina 2, na Rua A, está muito mais feliz com o Mercadinho Barbosa. Essa foi mais uma. Eu vou ficando por aqui com imagens de Clodoaldo Alves e a reportagem de Eliezer Rodrigues. Valeu! Balança!